Representantes de mais de 20 países estão em Brasília para trocar ideias sobre o chamado governo eletrônico e software livre. Especialistas afirmam que pelo menos três pontos são atingidos pelos governos que têm sistemas eletrônicos eficientes. São eles, excelência na entrega de serviços eletrônicos aos cidadãos, acesso à informação ampliado e interação sociedade-governo. O terceiro Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico termina no dia 20 de agosto. A expectativa dos participantes é levar na mala conhecimento e atualização sobre o mundo digital. Você leva muito conhecimento e você adiciona mais coisas no seu currículo, né? Você pode conseguir um emprego mais fácil, você aprende a mexer com muitas coisas aqui. Os chamados softwares livres podem trazer mudanças significativas para quem usa a informática no dia a dia. São programas que você é aberto a um usuário, pode ser um usuário final, um estudante, um técnico, qualquer tipo, qualquer pessoa de qualquer qualidade, que fica livre, aberto, espontânea vontade a fazer o que você quiser, modificar, fazer o programa do seu gosto, certo? Você tem a liberdade de você fazer o que você quer pelo sistema. Você manda nele, não é ele mandar em você. Você é dono dele. Então, na verdade, você faz tudo o que o usuário final, o que a pessoa quer. Um dos diferenciais do governo brasileiro é na questão da transparência e também no acesso aos serviços públicos. Iniciativa do governo Lula já mantém intercâmbio com a Coreia do Sul, tida como a líder mundial em governo eletrônico. O governo eletrônico é todo relacionamento eletrônico que se dá entre o cidadão e o Estado brasileiro. Por exemplo, se ele faz uma declaração do imposto de renda, ele está se relacionando com o Estado de forma eletrônica. Se ele vai buscar uma informação da previdência social, ele pode buscar isso através dos sites, isso é o governo eletrônico. Até mesmo o SMS, uma mensagem eletrônica que é feita num telefone celular para um emprego, por exemplo, que a rede do Cine fornece à cidadania. Tudo isso é governo eletrônico. E, evidentemente, que ele se apoia na estrutura de Estado. O incentivo que teve da melhoria e da qualidade da estrutura do Estado no governo Lula é que aparece nessa qualidade do nosso governo eletrônico. Na medida em que nós temos instituições que são fortalecidas, nós temos investimentos que foram feitos na área de tecnologia da informação, nunca antes que aconteceram nesse nosso país. Outra iniciativa do evento é debater sobre a chamada computação em nuvem. A computação em nuvem, que é uma otimização do que diz respeito aos recursos computacionais, nós temos muitos recursos computacionais hoje na estrutura, por exemplo, da área financeira da União, que é o caso do CERPRO, na área previdenciária, que é da Dataprev, nós podemos compartilhar esses veículos todos, compartilhar os computadores, que à noite eles ficam dormindo, eles poderiam estar processando, isso diminui os custos, melhora a qualidade do nosso serviço, diminui, por exemplo, a necessidade de energia, isso preserva o meio ambiente. E para a cidadania é o serviço presente a qualquer lugar, em qualquer veículo. Então ele vai poder ver os seus serviços através de um telefone celular, de um notebook, em qualquer lugar, em qualquer tempo, criando o governo 24 horas prestando serviço ao cidadão em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Isso é o conceito de computação em nuvem. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.